Música Boa tarde internautas do Portal Miradouro e do Portal TV Hoje nós estamos aqui no Calçadão Provida, doutor Sérgio Valério Cabral Há algum tempo atrás, a Prefeitura Municipal de Miradouro Através da Secretaria de Cultura e Turismo Coordenada por Daniel Matos e Sandro Rios Afixaram aqui no Calçadão essas placas que vocês podem ver As placas têm vários sentidos De embelezamento, de apoio a quem aqui caminha As placas têm o sentido de saúde mental Elas servem como incentivo às boas práticas físicas e mentais também Foi uma ação coordenada pela Prefeitura Com a participação do Vice-Prefeito Rogério Valentim De sua esposa Maria Luísa Catita Com a presença também da Primeira-Dama do Município Flávia Paiva Botelho As placas foram confeccionadas de maneira artesanal Por Roseli Ferreira Do Distrito de Santa Cruz do Monte Alverne E trouxe ao município e ao Calçadão Uma prática de cidadania Nos momentos em que as pessoas estão realizando Os seus exercícios físicos E de embelezamento Da entrada do município Aqui às margens da BR-116 No entanto, em um ato criminoso A maioria das placas aqui afixadas No Calçadão Provida Doutor Sérgio Valério Cabral Foram furtadas O Calçadão amanheceu na última terça-feira Sem as placas Em um ato vândalo Em um ato criminoso Em um ato covarde contra a população Que se utiliza do Calçadão E com toda a população de Miradouro As placas Com seu sentido cidadão Com seu sentido mental Com seu sentido de incentivo Foram simplesmente furtadas Talvez não possamos recuperá-las mais Outras placas serão afixadas, certamente Mas Que sirva de exemplo Que o espaço público deve ser respeitado As placas foram muito elogiadas Quando das suas colocações No entanto O desrespeito A um ato cidadão como esse Nos mostra um exemplo negativo De como não se deve agir Desrespeito Crime contra toda uma população Do Calçadão Provida Doutor Sérgio Valério Cabral O repórter Nicélio Barros Para o Portal Miradouro